Vamos embora de notícias, né pessoal? Como é que está aí na sua cidade, pessoal? Temporal, tá chovendo? Aqui no estado de Goiás está começando em alguns locais, tá? Em algumas localidades aqui, ó. Já tem pancada de chuva aí, ó. Como Trindade, Goianira e outros municípios. Santa Rosa também já teve chuva, tá? Vamos embora de notícias. 20 cidades do estado de Goiás estão em alerta para ventavais à ponta internet. O que vocês acham, pessoal? Deixa nos comentários a opinião de vocês, tá? Tomara aí que venha chuva aí. Que nós estamos precisando de chuva, mas sem muito vento, né? E sem muito vento forte para não vir danificar aí as casas, né? Principalmente aí nos perímetros urbanos, né pessoal? Tomara que tudo ocorra bem, né? Se você, na sua cidade, está chovendo, deixa nos comentários aí, ó. Qual cidade você mora e está vendo esse vídeo. E comente aí, ó. Se choveu ou se ainda não choveu. Se está calor aí ou se está frio. Muito obrigado e tchau, tchau. Fui.